E agora fazendo um alerta pra macharada, que curte aí, sai com uma baranga que nunca nem viu. Atenção, muita atenção, sabe por quê? Elas são mortalmente sedutoras. Enganam os homens, depois ó, fazem um limpa e somem do mapa. Em um desses casos, um ex-servidor aposentado do Senado, morreu depois de tomar um drink batizado entre os criminosos de Boa Noite Cinderela. E só nos últimos quatro meses, as delegacias registraram aí outras 14 ocorrências, isso em várias cidades do Distrito Federal. E o DF Alerta sempre tá saindo na frente com Rodrigo Lemes e Fernando Nogueira aqui na tela. Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu não imaginava, que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Você tá me ensinando mesmo sem saber, que é do teu desprezo que eu vou te esquecer. Maira e Daniele, duas criminosas que não se conheciam até quatro meses, quando Maira foi presa em Valparaíso, tentando sair de um supermercado sem pagar as compras. Na época, ela tinha uma pizzaria, foi presa e levada para a cadeia feminina de Lusiânia, onde ficou por sete dias. Só que ela chegou lá com a fama de ser empresária, e por isso teria sido agredida. Quem já estava presa lá era Daniele, que tem várias passagens pela polícia. Daniele teria se aproximado de Maira e a protegeu das agressões. A amizade e a cumplicidade lá da cadeia veio parar aqui nas ruas. E de protetora, Daniele passou a ser cúmplice de Maira. São moças bem arrumadas, que quando se produzem ficam apresentáveis, com isso seduzem os homens, que achando que vão ter algum relacionamento com elas, acabam caindo nesse golpe. A última ação de Daniele e Maira aconteceu há cerca de uma semana. Elas abordaram a vítima, a levaram para a casa dela e fizeram limpa. Levaram vários produtos. Entre eles roupa, calçados, televisão, celular, dinheiro em espécie, inclusive bebidas e comidas. O que chamou a atenção da polícia nessa ocorrência foi que tudo que foi pego na casa foi colocado no carro da vítima. As criminosas saíram com o veículo, deixaram esses produtos em algum lugar, retornaram para o endereço da vítima e deixaram o carro na garagem. A ocorrência foi registrada aqui na 33ª DP. Quando, no momento do registro da ocorrência, a vítima informou que tinha caído num golpe. Boa noite, Cinderela. Ele informou que conheceu duas moças em um bar. As duas se aproximaram, dizendo que queriam ter um relacionamento com ele. Com isso, os levaram até a residência, onde foi aplicado o golpe. Colocaram a substância na bebida, que fez com que a vítima desmaiasse. Pesquisando esse modo desoperante, descobrimos ao menos 14 ocorrências semelhantes no Distrito Federal, em várias regiões administrativas. Hoje, na delegacia, nós já confirmamos que, em pelo menos três dessas ocorrências que a gente suspeita que elas participaram, em ao menos três, as vítimas já reconheceram. Já as reconheceram como as moças que aplicaram o golpe. Uma dessas ocorrências foi registrada no Guará, no mês de setembro. Mayra foi presa. E nós mostramos aqui, no DF Alerta. Se aproximavam desses homens, se relacionavam com eles e, em um determinado momento, convidavam eles para sair do local, para um local mais reservado. Nesse local reservado, elas davam medicação misturada com bebida. Os homens perdiam a consciência. E, a partir dali, elas retiravam todos os objetos de valor. O Caio desmaiou! Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de uma A boca é assim De ladras golpistas a assassinas No dia 28 de agosto deste ano, no Gama, elas tentaram fazer mais uma vítima Um servidor público aposentado do Senado, de 63 anos, Luiz Humberto de Freitas Só que erraram a mão na dosagem do medicamento O aposentado acabou morrendo nessa ação E nós mostramos aqui no DF Alerta esse crime O corpo está com a camisa enfiada na boca Passada pelo pescoço da vítima de uma forma incomum Então faz crer que pode ter sido uma morte violenta Elas aplicaram o mesmo golpe Atraíram um homem O seduziram Deram essa substância Que o deixou inconsciente Porém, a substância foi em alta dose Que acabou por levar A vítima a óbito Isso não foi a gente A gente não encostou nesse senhor Isso foi provado Aquele senhor do latrocínio não foi vocês? Não, não foi a gente Só que vocês foram apontadas aí Pela investigação como autoras desse crime É o que os outros falam O que a polícia fala Você sabe que um crime de latrocínio é muito mais pesado Do que essas outras ações que vocês cometem, né? Você tem noção disso? Tenho E agora, hein? Você já foi presa? Já Chegou a cumprir pena? Não Imagina como que vai ser a vida lá dentro? Não Até agora já são 14 ocorrências aqui na DP Onde vocês duas são apontadas como suspeitas desses crimes Você cometeu essa quantidade de crimes aí? Não Quantos você cometeu? Dois Uns dois? Aí como fica na televisão Aí as outras pessoas ficam colocando a culpa na gente É mais fama do que ação? Isso Mais fama do que ação Pesquisando esse modo desoperante Descobrimos ao menos 14 ocorrências semelhantes no Distrito Federal Em várias regiões administrativas Hoje na delegacia Nós já confirmamos que Pelo menos três dessas ocorrências que a gente suspeita que elas participaram Em ao menos três As vítimas já reconheceram Já as reconheceram como as moças que aplicaram o golpe Vocês agiam aqui no Gama ou Santa Maria mesmo? Só no DF No DF todo Tem ação em Águas Claras, Gama, Ceilândia, Novo Gama Mas não provado que foi a gente E você, Daniela? Você é mais nova, tem 21 anos Cometeu dois crimes também, como a Maíra disse? Não tem nada a falar, não E a sua versão sobre esse latrocínio? Não tem nada a ver com isso aí, não, senhor Presas, elas vão responder pelos roubos e o latrocínio Da Efe Alerta é muito mais conteúdo Espera, maligoso e por aí O Caio desmaiou! Nada disso você vai entender Tem até 4nings Tchau! 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 Tchau, tchau.